Música Barra de Gramami, esse é o cenário escolhido para o desafio Verão Radical 20 metros de muita adrenalina e o desafio Rapel E meu convidado de hoje, Ramon Schneider, que agora está com carreira solo, trabalhou durante anos aí no Ala Ussa, mas quem te desafiou foi o teu parceiro, viu? Leandro falou que você, ó, amarelou Eu vou fazer um desafio, Ramon, você é o próximo Não é uma homenagem a ela, eu vim de amarelo, tá? Camisa, Leandro, camisa amarela, viu? Você me aguarde, filha, você vai ver o rapel mais rápido do planeta Você está cheio de pilarinha, você vai ver como é que você faz um rapel decente, viu? Deixa ele Agora não vai ter medo não, Ramon? Não, não tem para que medo, eu não estou, eu estou tranquilo, eu estou... É um ator, né? Além de cantor, ele também é um ator, né? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, Marcelo, você me bota em cada uma, vamos lá, vamos lá, eu estou aqui à disposição Leandro, segura a onda, viu? Só para você ficar mais tranquilo, são 20 metros de altura Que beleza E assim, se cair, pelo menos a gente vai cair num mazão maravilhoso, né? Que beleza, você me deixou mais tranquilo, viu, Marcelo? Parabéns, eu estou mais tranquilo agora Viu que são 20 metros de queda, nada, né? Massa, vamos lá, então E para nos ajudar nesse desafio, Tenente Jefferson, que já cuidou aí de todo equipamento de segurança, né? Que isso também é muito importante, né? E fundamental a importância, afinal de contas, o Corpo de Bombeiros Militar, ele só trabalha com toda a segurança possível, né? Nós já preparamos tudo, fizemos todas as amarrações antes de vocês chegarem Para que assim, assim que chegasse, nós já pudéssemos fazer as descidas Então a gente pode ficar tranquilo, né? Vai dar tudo certo Sossegado, sossegado É só descer e curtir o visual Música Música Vou pedir para vocês se aproximarem da borda Com passos lentos O pé vai estar sempre na linha dos ombros Linha dos ombros E a gente vem devagarinho Vai aumentando esse peso Música O pé vai estar sempre na linha dos ombros O pé vai estar sempre na linha dos ombros E o pé vai estar sempre na linha dos ombros É só vai estar sempre na linha dos ombros Música Música Rolou geral Canso um bocado Mas é bacana, pô, recomendo geral Rapel Olha aí, doutora Marcele chegando na manha Rolou lindo, um visual maravilhoso Dá uma adrenalina, né? Um medinho friozinha na barriga ou não ficou não? Fiquei, claro, se eu disser aqui não é mentira, fiquei E como ela falou, olha a coisa Fazendo um esporte desse, com um visual desse Pessoas maravilhosas Ouvida bacana Feminíssimo, obrigado, viu? Tamo junto Chama mais não, que medo, tô brincando Agora você vai desafiar a Mayara Que prometeu aí encarar também O desafio do Verão Radical Será que ela vai conseguir, Ramon? Mayara, Mayara Mina Agora é com você, viu? Manda ver aí, e não amarela não, tá? Fiz minha parte, Leandro Adele, agora é contigo, moleca Tamo aí, vai rolar lindo, hein? Ô, já rolou Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau